Vai lá. Folha. Folha. Lha. Lha. Isso. Aqui. Pá. 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 Lha. So. Pá. Lha. So. Lha. So. Lha. So. Ó, fala Lha. Lha. Olha pro voo. Lha. Lha. Pá. Lha. Pá. Lha. So. So. Pá. Lha. Pá. Lha. Pá. Lha. Pá. Lha. So. So. A. Gu. A. Gu. Lha. A. Gu. Lha. A. Gu. Lha. Lha. Olha pro voo. Fala Lha. A. Gu. Lha. Lha. Isso. Quase saiu. Fala só assim, ó. Lha. 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 Fica a língua aqui, ó. Lha. A. Gu. Lha. Como é que é? A. Gu. Lha. Vai de novo. A. Gu. Lha. Aê. Vai de novo. agora. A. Gu. Gu. A. Gu. Gu. Lha. Lha. Isso. Não pode falar agulha. Tem que falar Lha. 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 Essas duas aqui, ó. Lha. 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 A. Gu. Lha. A. Gu. Lha. A. Gu. Lha. Ué. É igual você. Não. O voo não falou agulha. O voo falou, ó. Eu vou falando igual você, ó. Agulha. Agora fala agulha. Agulha. Isso. Mais uma vez. Agulha. Lha. Agora vamos de novo. Fô. Lha. Fô. Lha. Bom. Pá. Lha. Sou. Não. Fala pá. Pô. Lha. Sou. 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 Palha. Palha. Sou. O Lh. Gu. Lha. O Lh. Gu. Lha. 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 Palha. Palha. Olha pro voo. Lha. Sou. Sou. Palha. Palha. Sou. Sou. Vamos de novo. Pá. Pá. Lha. Lha. Sou. Isso. Agora fala sozinho. Pá. Lha. Sou. Bom. Saiu. Agulha. Lha. Lha. O LH e o A é o Lha. Olha. Lha. Agulha. 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 Agora vamos de novo. Folha. 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 Pode. 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 Folha. Folha. Lha. Pá. Tô. Não. Lê é certo. Pá. 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 Lha. 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 Sou. Sou. Pá. 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 Lha. Lha. Sou. Agulha. Isso, de novo. A-G-U-L-A. Bão demais a conta.